O Recife pode ganhar uma semana municipal de incentivo à adoção de crianças e adolescentes. O projeto foi aprovado aqui na Câmara em primeira discussão, mas ainda precisa de uma segunda votação para ser encaminhada ao Executivo, que pode sancionar ou vetar a proposta. A iniciativa foi do vereador Benjamin da Saúde. De acordo com o projeto, a semana municipal será comemorada anualmente na semana do dia 25 de maio, que é o Dia Nacional da Adoção. O projeto estabelece ainda que serão desenvolvidas atividades e campanhas de conscientização, sensibilização e informação sobre a adoção, através de debates, concursos de redação nas escolas, palestras e seminários. E essa semana é importante para a gente incentivar, lembrar da importância, falar da parte burocrática. Com essa semana nós vamos poder fazer palestras, palestras educativas, os órgãos municipais e estaduais vão ajudar a divulgar e falar da importância da adoção. Música 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 Música